Pum, 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 Castelo Rádio Pum, 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 Castelo Rádio Estamos aqui no patrulhamento 7h24 da manhã na Avenida Ipanema 8 graus Olha a neblina Está daquele jeito Nós que estamos nas ruas desde a madrugada Para que o trabalhador possa ir trabalhar de boa Que não esteja roubo em ponto de ônibus Sabe aquele momento que sua mãe pega o ônibus com tranquilidade? É porque a polícia está na área O ladrão fica em casa Vamos seguindo no patrulhamento Seja bem vindo a mais um vídeo do Cabo Cordeiro Hoje está diferente Cabo Cordeiro está de carro Mas é um vídeo bate-papo Só explicando para vocês não ficarem bravos Não xingarem o Cordeiro No Instagram E você que nem sabe que o Cordeiro tem Instagram Entra lá Instagram Arroba Cabo Cordeiro Oficial Vai escrever tudo junto lá Cabo Cordeiro Oficial Vai acompanhar o Instagram do Cabo Cordeiro Mas por que eu estou falando isso? Não entrem lá para xingar o Cabo Cordeiro Porque não teve vídeo esse final de semana Pessoal, eu estou trabalhando todos os dias Trabalhando direto Então não sobra tempo de cuidar do canal Como o canal merece O canal fica parado Fica sem vídeo Então eu estou gravando esse vídeo aqui Só alertando os Os fãs aí Que cobram lá, né? Mandam mensagem no direct Cabo Cordeiro Vai sair vídeo Quero assistir, rapaz Tem pipoca aqui em casa Estou tudo no QAP aqui para assistir o vídeo E você não lança vídeo, Cabo? Tenha paciência, meu amigo Tenha paciência, minha amiga Logo, logo vai sair vídeo sim Felizmente o YouTube tem muita frescura, né? Tem que editar Tem que ter um monte de coisinha lá Que, meu Deus, dá um trabalho E eu que não sei mexer em computador Nessas coisas de edição, né? Eu edito no celular Uso KineMaster aí na edição Meu, é muito chato Editar vídeo, pessoal É muito chato O Cabo Cordeiro não gosta de editar vídeo Eu tomo uma surra lá Mas até que está ficando bom, né? Não estou vendo muita reclamação Sobre as edições minhas As minhas edições não tem muito Tá arte, né? Não tem efeito especial É coisa mais simples mesmo Porque como eu não sei mexer Eu não invento, né? Quem não sabe, não inventa Acaba sendo uma coisa mais seca mesmo aí E vai que vai Devagarinho eu vou aprendendo Eu vou melhorando E o Cabo Cordeiro Aonde você está indo agora, rapaz? O que você está fazendo aí? Eu estou indo No meu amigo ali Alemão Quem conhece o Alemão aqui em Sorocaba? Fica ali na Irmã do Panuzzi Estou indo lá pegar um lanche Raiz do Alemão Alemão que estava em Reforma Eu estou indo lá Para pegar um lanche lá Depois de muito tempo Porque eu não vou no Alemão aí A loja que estava em Reformas Então você que é seguidor Já aproveita Essa propaganda fripo alemão Ele nem precisa, né? Porque todo mundo conhece o Alemão aqui em Sorocaba Vai lá comer o lanche do Alemão Falando em comerciante Essa semana aqui Tive dois casos muito legais Com a nossa equipe de RPM Furou o pneu da motoca Daí o borracheiro Arrubou para nós Ele que é amigo Seguidor do canal Ali na Itavocaba Deixou a moto zero bala Show de bola O guincho veio Precisou abrir o guincho Para não ferrar com a câmera O guincheiro também Seguidor do canal Já ganhou o adesivo Para entregar para o filho dele Já entreguei o O adesivo para o guincheiro também Tirei a foto raiz com ele aí Vou colocar a foto Para vocês verem aí Cabo Cordeiro Dentro do caminho do guincho O Uber guincho Foi para a moto da polícia Dessa vez Aí o pneu consertado E tal Passou mais um tempo A moto estava com problema Daí tinha uma mecânica Natanásio Soares Já encostei na mecânica Não conhecia ninguém Fazia amizade Não conheço ninguém Mas estamos aqui Para ser amigo de todo mundo Para minha surpresa Todo mundo era seguidor do canal Todo mundo já ganhou o adesivo Vou colocar também O nome da loja E o endereço para vocês aí Não custa nada ajudar Quem nos ajuda O pessoal ajudando O Cabo Cordeiro No momento de dificuldade A moto ficou zero bala E para minha surpresa O pessoal inscrito do canal Eu fico muito surpreso Porque a gente faz as coisas E não imagina Onde a internet leva a gente É por isso que Você tem que saber lidar Com esses negócios de internet Para se queimar também É muito fácil E eu tento fazer um serviço Que mostre a realidade A gente não finge nada O negócio tem que ser real Senão não tem graça Se for para esconder o negócio Não adianta E o pessoal sabe disso O pessoal sabe Como que é a realidade da polícia Coisa que o pessoal não sabia O pessoal só assistia na televisão E não sabia como funciona a realidade da polícia Como que é as ocorrências Como são perseguições Como que é ir para a delegacia O pessoal não manjava disso não E agora o pessoal está vendo aí Graças aos canais policiais Que mostra a realidade da polícia E o pessoal tem gostado Aqui em Sorocaba Tem feito muitos amigos aí Então obrigado a cada um Que nos ajuda E para finalizar O meu amigo Da Edivar Frufru Marciano da Silva E do São Guilherme Beige Motos Que é do meu amigo Júnior O Júnior que sempre Ajeitou minhas motos O Júnior eu conheço ele Desde o tempo do Polaco Motos A viatura patrulhando ali Lado esquerdo Bonitona Tático Raiz Bonita essa viatura né Quem é de Sorocaba Apresenta aqui O General Carneiro Que esse dia teve um vídeo louco De uma tentativa de assalto aí Que o ladrão grudou No capô da viatura Aqui na General Carneiro E a vítima saiu Com o carro acelerado Daí entrou no posto de gasolina Daí o ladrão pulou Melhor entender que o ladrão Era meio morador de rua Sabe O ladrão tava doidão Na droga pelo jeito Daí já derrubou uma moto No posto E saiu correndo Esse vídeo viralizou aí Passou no Brasil todo aí Foi nessa avenida aqui Foi bem aqui Que loucura né Que loucura né Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Aproveitando que eu lembrei aqui Seguindo o vídeo O vídeo não acabou Continua o vídeo, capo Mandar meus parabéns Para o Madaliano Madaliano que fez aniversário Parabéns, Madaliano Mais um ano de vida 45 anos Nem parece Madaliano que Pegou o braçal da Rocan Aí sim, Madaliano Deus parabéns Que é um cara que luta Pelo que quer Um cara honesto Um cara, viu Sem palavras, né Não preciso ficar aqui Falando que o Madaliano é Pessoal Todo mundo sabe aí Que é um cara de verdade Não é um cara de mentira Eu tive o prazer De ir lá na casa dele também Conversar pessoalmente Com ele aí Fazer amizade Mais um amigo Do Cabo Cordeiro Meu Parabéns aí Madaliano Agora braçal da Rocan Em São José dos Campos 46i Que ganhou Mais um braçal de Rocan Meus parabéns Mais que merecido O canal dele top Aí não preciso nem divulgar Aposto que todo mundo conhece Olha o motoboy Fazendo aquele gato maroto Nas entregas E o Madaliano Que não precisa De propaganda, né Que canal top O cara sensacional Segue ele lá Aposto que todo mundo já segue Né pessoal Se você não tá seguido Tá errado Segue lá Canal do Madaliano Ótimos vídeos O último que ele postou aí O carro mais rápido do mundo O cara tentou fuga De Uno Mille Me ajuda aí Tava com droga e arma No carro Tentou jogar lá Pra dar um balão Na equipe do Madaliano Lá da Rocan Não deu certo Uma fuga Uma fuga com Uno Mille O cara pensou que ia fugir O cara levou a sério a fuga E o Madaliano E o Madaliano só na calma Só na cautela De longe Acompanhando E eu acho que por dentro Dando risada, né Que eu acho que o Madaliano Pensava assim Não, cara Não tá achando Que vai fugir De Uno Mille, né Vídeo top De aproveitar Vou deixar também O link aí Segue aí Mais um vídeo bravo Do Madaliano A fuga do carro Mais rápido do mundo Fuga de Uno Mille Agora sim Estevam alemão ali 381 Da irmã do Panuzi Do lado do Barbosa Dog Aqui Meus amigos também Barbosa Dog Da minha amiga Thelma Mas Cordeiro Você tem amigo no mundo, hein Rapaz, eu tenho, pessoal Sou nascido em Sorocaba Voltei a trabalhar aqui em Sorocaba Desde 2015 E eu prefiro juntar Amigos E não inimigos, né É por isso que o Cabo Cordeiro Tem muito amigo Mas você não tem inimigo, Cordeiro Rapaz Não tem Ninguém até hoje Falou assim Ah, Cabo Cordeiro É um safado Cabo Cordeiro Não é gente boa Tem até um rapaz Que hoje ele é comerciante Ele foi preso Pela nossa equipe Acho que em 2015 Aí prendeu ele Saiu da cadeia Regenerou E hoje é comerciante Me trombou aí No policiamento Olha o Cabo Cordeiro Saiu dessa vida Agora sou empresário Tamo junto Virou meu amigo Ela segue o canal Você vê, né Foi preso Pela nossa equipe Se regenerou Teve a chance dele E agora é empresário Eu vou procurar uma vaquinha aqui Pra estacionar E aí, doutor Já vou parar aí Pra pegar já Rapaz Já vendendo doce raiz Aí Sempre compro dele Deixa eu manobrar aqui Deixar o carro passar Então é muito bacana Essa parte, né O cara teve problema Com a justiça Mas regenerou Pessoal Pagou Zero a zero Hoje trabalha Honestamente Aí ganha seu dinheiro E segue o canal Do Cabo Cordeiro Eu vou lá pegar o lanche lá Até o próximo vídeo do canal Agora sim Tchau Tchau